Olá pessoal, estou aqui de novo na BigHit, dessa vez a BigHit está 95% pronta, tanto por fora, por fora está totalmente pronta já, mas por dentro está 95% pronta. A única parte que falta é aqui, eu vou entrar, eu não vou poder entrar em todos os cômodos porque isso vai dar um vídeo enorme, mas eu vou entrar de forma rápida para vocês terem uma noção de quão grande está a BigHit. Então vamos lá, de forma rápida, porque se eu ficar mostrando muitos detalhes, esse vídeo pode durar uns 15 minutos ou meia hora de tão grande isso que está. Foi a coisa mais grande que eu já fiz aqui no Minecraft, então minha irmã está me ajudando a construir, ela fez os banheiros aqui, ficou bastante show. Estou tentando colocar placas em coreano aqui, padaria, para poder adaptar, para realmente parecer que a gente está na Coreia do Sul. Para ser a Coreia do Sul tem que ter coisas escritas em coreano, eu vou fazer isso também em Brasil, vou colocar coisas escritas em português, é claro. Agora, em outras cidades também, vou colocar, me adaptando a língua do lugar onde eu vou estar. Aqui vai ser uma padaria, ainda vou enfeitar aqui, vou precisar da ajuda da minha irmã, que ela... Minha irmã é decoradora oficial aqui do canal, ela... O canal é Little Bear e Little Bird, né? Little Bear sou eu, o construtor, e Little Bird é ela, a decoradora. E olha só, esse quarto todo foi ela que construiu, meu paradoxal, né? Acabei de falar que ela é decoradora e eu sou construtor, mas ela também não constrói. E aqui estamos... No... Yosong... Yosong Ha-Chang-Shir Yosong... Desculpa, eu sou muito lento para ler ainda. Então, vamos ver se esse banheiro ficou bastante interessante. Olha só. Peixes ali. E tudo, um espelho aqui. Aqui é o banheiro feminino, tá? Aquela placa em coreano ali, tá? Isso que significa banheiro feminino. Acabei me esquecendo de dizer. Aqui tem uma espécie de... Aqui é onde fica a privada, né? O trono. E... Os banhatoros. Você banha... Banha... Esquece. O lugar onde as pessoas banham. E... Ela fez um chuveiro meio improvisado aqui. Tem que fechar a porta, né? E... Epa, o que eu tô fazendo? Ah, tá. Então... É isso aí. O banheiro tá bem show. E tá bem gigante, né? Maior banheiro do mundo. E... Tem muita coisa pra ser enfeitado aqui ainda. Tem até uma parte com terra aqui. Essa é a única parte... Sem bloco, sem pisos aqui da Big Hit. Que o resto está praticamente pronto. Com essa nova versão de... De Minecraft, nós conseguimos fazer... Uma espécie... De elevadores em toda essa estrutura. Coisa que não teve na GOP, né? Depois eu vou ter que adaptar lá. Lá tem muitas escadas ainda. A mais da Big Hit. A maior parte dela tem elevador. Então... Aqui. Vamos pro próximo andar. Epa, quase fechando o vídeo aqui. Ainda não. Olha só. É um elevador futurístico. É só você pisar em cima do bloco e você... Estelar a transporta. Então aqui já estamos no segundo andar. Aqui mais um elevador pro próximo andar. Então vai ser bem rápido, tá? Nem vou fechar as portas na hora que eu voltar. Aqui está onde estamos. Aqui dá pra vocês terem uma noção de onde a gente está, né? Olha só o tamanho dessa sala, né? Isso foi intencional mesmo, né? Pra gente poder... Pra pessoa que estiver aqui conseguir ver... As camadas na Big Hit, né? E também o tamanho dessa sala, né? É... É... O que que eu fiz? Ah, tá. Então, eu não sei se eu... É melhor eu subir aqui primeiro. Depois eu vou lá. Esse elevador vai ir pra aquele andar que eu estava mostrando ali em cima. Aqui estamos. E esse elevador aqui... Conecta a parte de baixo. Muito bacana. Será um... Um escritório, uma espécie de escritório aqui. Pessoas que vão cuidar da parte econômica da Big Hit, né? Os contadores. E... É isso aqui. Nesse lado é isso. Mas, ixi, tem muita coisa a ser mostrada ainda. Não sei nem quantos minutos esse vídeo vai ficar. Eu não sei se eu divido o vídeo ou não. Vamos continuar, né? Talvez esse vídeo demore um tempão pra lançar. Porque a internet aqui na minha casa tá muito ruim. Mas... Olha isso. Normalmente, de novo aquilo que eu fiz na Big Hit, né? Pra gente... Pra gente... Pra gente conseguir ver... Que a gente faz parte de um todo, né? E de um todo... E de outras salas... Lá... Cima da gente. E quando a gente estiver lá em cima, a gente vai conseguir ver que existe sala abaixo da gente. E assim por diante. E aqui... A maior sala de todas. Aqui é a sala de shows. Eu fiz vários stages aqui. Red Velvet, Zim Zalabim... Opa, opa... É... E... Ice. Então... Isso aqui tá absurdo de grande. Absurdamente grande. Absurdamente grande. E... É isso aí. Sem mais... Eu fazerei vídeos mais detalhados. Divididos em partes. No futuro. Quando tudo estiver pronto. E tudo estiver enfeitado. Tá? Então... Podem esperar. Eu estou fazendo de maneira rápida. Mas... Só pra dar uma espécie de teaser. A vocês. E aqui... Estamos em outra sala gigantesca. Aqui... Onde a pessoa pode... Respirar um pouco de ar fresco. Olha só. Ficou bastante futurístico essa área aqui, né? Olha isso. Gigantesco. Meu sonho é que... Algum dia... Alguns coreanos... Os donos da empresa... Eu consigo ver esses meus vídeos. É uma pena que eu não sou coreano. Não consigo falar coreano fluente. Nem inglês. Aliás, eu consigo falar inglês. Como eu já comecei o vídeo a falar em português agora... Não faz sentido eu começar a falar inglês do nada. Mas... Para provar que eu não posso falar inglês sem problemas... Eu vou falar apenas por um momento. Se você falar inglês... Você vai entender o que eu estou falando agora. É isso aí. Só pra provar que eu sei inglês, tá pessoal? E... Eu vou fazer um vídeo falando inglês também. No futuro. Aqui é uma sala vazia. Só pra ocupar um espaço. Eu queria fazer o elevador aqui, mas acabou não dando certo porque ia encontrar... Entrar em choque com a sala do lado. Então, eu acabei fazendo o elevador aqui mesmo. Então, vamos... Quantas minutos está esse vídeo? Puxa... Não sei nem se meu celular vai ter memória pra isso. Mas... Vamos lá. Agora eu vou ter que acelerar o passo, tá pessoal? Então, eu fiz uma espécie de elevador que conecta todos os andares aqui. Aqui terá um andar... Ixi, tem muita coisa a ser mostrada. Muita mesmo. Olha só. Pra que a gente consiga ver a sala de apresentações ali. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo... Eu continuo. Será um vídeo menor o próximo, mas só pra... Meu celular não bugar aqui. Então... Só mostrar mais essa sala daqui, né? Além dessa sala que eu vou mostrar agora... Existe outra. Outras... Olha só. Eu quis fazer mesmo um elevador que conectasse todas as áreas. Tá vendo? É tipo... Essa área aqui é a área do elevador. Vocês podem ver de vidro, né? E ele conecta a outra parte de cima ainda. Aqui... Nós... Lembra que eu falei pra vocês que quem tava em cima conseguia ver embaixo? Então, aqui estamos. Olha só, lá embaixo. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Depois eu continuo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.